Ó, eu continuo com o assunto liquidação no Falando de Moda. O que acontece? Aqui eu tenho liquidação o ano inteiro. Então, o que tá acontecendo nas lojas nesse momento de liquidação de bazar, no Julio Guedes Ponta é o ano inteiro. É lógico que tem os 2, 10 horas de loucura, né, que são pontuais durante o ano, mas sempre eu tenho preços incríveis e eu vou mostrar pra vocês hoje looks até 200 reais, look todo, tá? Queria muito agradecer a modelo Mariana Ducati, da agência Newton Oliveira, sempre parceiro do programa Fica a Dica. Bom, esse primeiro look é um Twinset da Grove, com a saia da Foro e o tênis da Pipe. O look todo, R$ 199,80. Esse Twinset sai de R$ 60,00. É um preço muito bacana e a saia é R$ 79,90. O segundo look é o cardigan de linha amarrado na cintura, R$ 39,90. Esse vestido da Cris Barros, sabe quanto é um vestido da Cris Barros? R$ 89,90. E o tênis da Pipe, R$ 59,90. Total do look, R$ 189,70. O terceiro look, t-shirt, mais calça Doc Dog e escarpão, R$ 159,70. Sabe quanto é essa calça? R$ 19,90. É um preço muito bacana e a t-shirt pode chegar até R$ 29,90, acima de três peças. Look 4, cardigan R$ 79,90. Esse vestido lindo da Disney, R$ 59,90. E a sapatilha R$ 59,90, R$ 199,90, o look. E o quinto look, a parca que pode ser vestido com o escarpão. É R$ 154,90, o look todo. Esse look é bárbaro pra noite. Gosto muito, acho especial. E o último look, a camisa da Hadley R$ 49,90 com a calça da Iodice R$ 99,90. E o sapato R$ 49,90. Total R$ 199,00. Então, ó, seis looks incríveis até R$ 200,00. Quando eu falo pra vocês, Júlio Guedes ponta as melhores marcas com preços incríveis. Descontos de até 95%. Sigam-nos nas redes sociais. Tudo Júlio Guedes ponta. Eu sempre posto vídeo, muita coisa. As pessoas adoram, inclusive, porque eu vou postando masculino, postando feminino. Então, assim, não deixem de seguir as redes sociais. Curtam a nossa página. Tudo Júlio Guedes ponta. E eu tô esperando vocês. Eu e minha equipe, assim, gente, são seis salas de produto com desconto. Das melhores marcas. Você não veio ainda? Você não conhece o Júlio Guedes ponta? Vem falar de moda comigo aqui no Júlio Guedes ponta. Até semana que vem.